Essa conferência aí Eu sei se foi uma conferência municipal daqui de Macapá muito boa Movimento Hip Hop articulado Eu quero que o restante da galera não venha, mas é isso aí O Guinha vai estar representando o movimento em Brasília É muito importante para o movimento Hip Hop aqui no Amapá E passou uma proposta muito importante que foi A Casa da Cultura Hip Hop nos municípios do estado do Amapá É isso aí É importante a Casa de Hip Hop em cada município Para que fortaleça a cultura e cresça cada vez mais O Hip Hop está aqui, porque tem pessoas que não é nem digno de falar do movimento Hip Hop Que dizem que lutam, mas na hora H não estão aqui É importante para que a gente deixe no futuro para a juventude Que está vindo do movimento Hip Hop Alguma coisa, algum objetivo para a galera O movimento crescer ainda mais, é isso aí E aí, o Eric, o que foi que tu achou da conferência? Realmente, independe do que você é um parceiro de entrevista Mas foi boa, acho que no geral Sabendo que algumas coisas não saíram não de acordo com o que nós estávamos planejando Como essa conferência, mas no geral foi boa O que foi que tu achou da conferência? Cara O movimento Hip Hop está com peso hoje Olha, melhor é possível Foi ótimo, com certeza Tivemos um titular, que é o Guinho B-Boy Ele ficou como titular uma vaga na conferência estadual E duas suplências Eu, uma das vagas E a Kekel, como uma outra vaga Valeu, Enor O que você achou da conferência hoje com o movimento de juventude Para a cultura em geral, especialmente a participação do Hip Hop aqui hoje? Olha, a conferência municipal de cultura é sempre importante Porque abre um debate Dentro das frentes de manifestações culturais do município E aqui em Macapá, naturalmente, isso foi muito expressivo nessa conferência A participação de vários segmentos da cultura, da religiosidade, da juventude E, eu não poderia deixar de ser diferente, a participação do Hip Hop Que é uma manifestação que tem, digamos, entranhado dentro da sociedade Essa possibilidade real de construção de cidadania O Hip Hop tem respeitado muito a construção da cidadania de muitos jovens e crianças Que, às vezes, não tem outra oportunidade E, naturalmente, nessa manifestação cultural Nós temos tido um grande trabalho social Construído pelas lideranças do Hip Hop aqui no nosso estado Principalmente em Macapá Tranquilo Uma salva de palmas para Jesus Salve, salve, pregador Lu Satisfação total, fenomenal estar aqui hoje com vocês Amapá A galera do Hip Hop aqui Que eu sei que representa, que leva essa bandeira Um Hip Hop diferente Um Hip Hop de verdade, consciente Que sempre esteve preocupado com o social O espiritual O profissional O cultural Estou aqui com alguns representantes que, pô, dispensam apresentações Vocês sabem quem são Certo? Obrigado Estou aqui também com o pastor Francisco Certo? O tal Alex ali também O pastor Francisco Foram as pessoas responsáveis por nós estarmos aqui nessa noite E eu quero agradecer eles, vocês, por estarem aí levando essa bandeira Essa bandeira que sempre pegou igualdade social Que sempre pegou igualdade racial E acima de tudo, no meu caso, uma coisa que eu sempre defendi também É essa religação com Deus Essa Esse lance de se concentrar De prestar atenção De se focar No espiritual Na Bíblia e tudo mais Então eu só tenho a dizer pra vocês Continuarem firmes Trabalhando Focados Distinguir Buscar discernimento da parte de Deus Pra escolher entre o que é certo e errado E sempre Tá mais certo do que errado Falou? Deus abençoe vocês Continuem dançando break Continuem cantando rap Continuem fazendo moinho Grafitando paredes Escrevendo livro Escrevendo poesia Cantando rap E, pô, isso com certeza É o que vai dar pras novas gerações No rumo No norte Uma forma de, como o irmão falou De ficar a periferia Certo? Amor pra todos E fazendo aqui, usando as palavras do Sérgio Vaz, lá da Cooperif Falar de São Paulo A periferia se une pela dor Pela cor E pelo amor Certo? Fiquem firmes Deus abençoe a todos Valeu É isso aí Que é Kel DJ Pastor Orival Guinho Que não tá aparecendo Porque tá filmando Não tem como Certo? E aí Tô aqui Uma grande satisfação Como o Guinho falou mesmo De me receber aqui Pra mim A satisfação é maior ainda De poder Um dia Tá aqui com vocês Esse dia chegou Hoje Certo, mano? De, pô Poder tá aqui Cantar minhas músicas Não só isso Levar a palavra de Deus Tá em comunhão Certo? Com o movimento hip hop Daqui Eu sei que não é fácil Hip hop Tem vários representantes E muito poucos Já pisaram aqui Nesse palco Sei que tem caras Até que Tô há muito mais tempo Do que eu E não pisaram Nesse estado até hoje Hoje eu sou um privilegiado De estar aqui Hoje eu dei um rolê Pude conhecer um pouco Do cotidiano de vocês Fui em umas madeireiras Fui ali na beira do rio Passei a tarde Com os pescadores Com uma galera Infelizmente Como a gente veio Com pouco tempo Eu não pude estar Com essa galera daqui Certo? Firmeza total Essa galera que Que corre Que faz o hip hop Que vai acontecer aqui E que Se for ver Por parte de vocês Por conta desse apoio Que vocês me deram Que eu tô aqui hoje Mas independente disso Não vai faltar oportunidade E numa próxima A gente tá junto Eu sei que Por mais que eu não tolei Algumas quebradas Eu sei que tem vários manos Aí hoje Que vieram pra ver Pra representar o rap E que o amor de Jesus Que excede Todo entendimento Essa graça Esse amor Você tá ligado? Recaia sobre nossas vidas Hoje e sempre Fique com vocês aqui Amém, pastor? Amém E que Isso continue E seja uma constante Na vida de vocês Espero hoje representar aí Não deixar devendo Pra ninguém Mandar realmente O verdadeiro hip hop E como sempre Levar o amor de Jesus Também Que é o único amor Capaz de ressuscitar o morto Capaz de tirar Um ladrão do crime Capaz de tirar O nóia das drogas Certo? E é o único amor Capaz Pra finalizar De fazer um cara Que nem eu Sair lá da zona sul Passar por Capão Redondo Jardim Ângela Chegar no Congonhas Lá onde pega o avião E cair aqui Como isso? Não sei, mano É inexplicável Só por Deus Só Jesus Falou Deus abençoe Amém Nós dois realizamos esse evento Hip hop no meio do mundo E hip hop sem proveira Só pra você ver o que tinha Tá bom? Quando foi? Proverb X veio aqui A gente trouxe esse O grupo de rap gosta Em janeiro Foi em janeiro E esse aqui é em julho Que acontece Vamos tirar uma pauta junto aí Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tchau Tchau